Olá meninos e meninas, hoje é quinta-feira, hoje é dia da WebTVzera, meus amores, vamos falar hoje de que? A Fazenda Eliminação. Quem sai? A Ariane ou a Thaís? O que vocês acham que deve sair? Mentira! Ah, eles que se danem lá, não tô ganhando um milhão e meio nem nada, nem dois milhões, eu vou fazer meus laços, entendeu? Vou estar mostrando pra vocês aqui, este lacinho aqui, que é tipo uma florzinha, um laço flor, tá? Quero estar mostrando pra vocês como eu faço, espero que vocês gostem, gostando, deixe o seu like, compartilha. Ah, outra coisa, na hora que vocês forem se inscrever no meu canal, lá tem três opções de sininho, tá? Aperta pra receber todas as notificações, tá escrito assim, o sininho, tá ali o desenho do sininho, tá escrito todas, tá bom? Senão você não recebe a minha notificação, aí eu vou ficar triste, vou trabalhar com fita de gorgorão, ó. Número, essa daqui tá trinta e oito e meio, tá? Fisa de gorgorão com, não vou nem puxar, gente, ó, aqui, ó, dois pedaços de sessenta e seis, ó. Sessenta e três, lesada. Dois pedaços de sessenta e três, tá? Vou ver o caimento da minha fita, vou fazer com tranquilidade. Ó, o caimento da minha fita é pra cá, então eu vou jogar pra cá. Vou tirar aqui três centímetros. Tirar não, vou só marcar três centímetros aqui. Ó, e vou fazer essa dobra aqui, ó. Essa dobrinha. E outra coisa também, tacar um pouquinho de cola quente aqui. E eu também vou tacar um pouquinho de cola quente aqui. Por causa do ranço mesmo, tá? Pronto, fazendo isso. Agora é só prestar atenção no que eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou marcar aqui certinho. Meu isqueiro tá acabando. Isso aqui tudo tem que... Por que que eu vou colar, gente? Pra não correr o risco de soltar, tá bom? Ó, agora eu venho aqui, viro pra cá. Faço isso aqui. Joga a pecinha pra cá, tá? Viro essa peça para cima aqui. Sendo que eu tenho que prestar atenção aqui, isso aqui não pode ficar. Então, se eu jogar ela mais pro lado, aí ela fecha, tá? Mas antes disso, a gente vem aqui, ó. Nessa outra etapa, tá com a cola quente. Agora, a gente vem aqui, ó. Vamos virar aqui também. Vamos ver se tá certo. Se não tiver, não tem problema. Tem sim. Deixa eu virar mais uma vez. Pera aí. Deixa eu puxar aqui pra ela não ficar torta. Aqui, ó. Isso aqui que não pode acontecer. Ficar torta aqui. Pronto. Vamos lá, mais uma vez. É porque, de vez em quando, eu erro também em relação a dar essa virada. Então, eu acho normal, tá? Ó. Fazendo isso aqui, vou botar essa agulha pra me auxiliar. Mas eu tô achando ela apertada, gente. Ela não pode ficar tão apertada. Essa flor tem que ficar meio afrouxa. Pronto. Pronto. Deixa eu endireitar ela aqui. Ela não pode ficar muito apertadinha aqui, ó. Porque se não, uma vai ficar frouxa, a outra não fica, tá? Arruma aqui, ó. Ó, na ponta. Arruma aqui, ó. E... Calma aí que tem um gato querendo falar comigo. Pronto. Falei com o meu gato. Porque vocês sabem que eu não tenho filho. Já avisei, tá? Aqui, ó. Agora a gente vem aqui. Joga essa parte pra trás. Pra não ficar esse vão aqui, eu vou jogar ela bem pra cá. E confiro. Se não ficou. Tá bom? Ó. Aqui eu não taquei a cola quente. Né? Vou tacar agora. E agora a questão... De fazer o quê? O... A outra volta. Faz a outra volta. Aqui, ó. Jogo pra cá. Tá? Fazendo isso. Eu tô muito tranquila. Parece que eu tomei uma cartela de... De... E vou tril. Ó. Joguei pra cá. Não quero esse vão aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Jogo mais pra cá um pouquinho que não fica. Tá? E agora a questão de fazer com essa parte aqui. Jogo pra ponta. E sempre engireitando. Pra mim tá bom. Não tá não, Janina. Joga mais pra cá um pouquinho. Não, Janina. Mas você tem que prestar atenção aqui. Ó. Pronto. Vou fazer isso aqui. Eu vou segurar com o meu bico de pato. Mais uma vez. Dei uma pausa. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro com esse regato falante. Cortei. Selei. Tá? Ela vai ficar assim. Depois a gente arruma. Tá bom? Vocês querem mais um processo lentamente, calmamente? Não. Vamos fechar logo essa peça. Pronto. Cadê? Vou fechar com o quê? Sem... Eu não tenho linha. Pera aí. Vamos fechar logo essa meleca aí. Pra vocês verem. Confira aqui se tá tudo ok. Eu colei essa última parte, gente. Nem lembro. Não colei. Quer ver? Eu sou ótima pra esquecer. Pronto. É assim mesmo. Vamos lá. Vamos começar a costura? Vambora. Vou conferir. E pronto. Confira, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Deixa eu empurrar aqui. Se tiver alguma coisa solta, ela desce. Aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo pra colar, ó. Porque vai que você tá fazendo o negócio e ela vai e desce. Eu vou te perder. É ruim. Perco nem dinheiro. Quatro. Cinco. Seis. Eu tava com medo de tá fazendo do lado errado. Primeiro seis. Pronto. Vou conferir, tá? Se eu peguei tudo realmente. Aperto bem. Não é um lacinho muito fácil de fazer, não. É um pouquinho complicado pelo fato da... De tipo assim, de você, tipo, terminar de fazer ele e ele se desfazer todinho. Tá? Vamos ver? Conseguir, ó. Conseguir agarrar o bichinho. Essa aqui é a parte de trás. E essa parte aqui a gente vai... Vai ajeitando. Aí você vai ajeitando do jeito que você quiser. Tá? Essa parte aqui, ó. Eu vou jogar pra cá. Pra cá. Ia falar pra cá, né? Ó. Vou jogar pra cá. E essa parte aqui também o mesmo esquema. Eu vou jogar pra trás aqui, ó. Tá vendo a paciência hoje da mulher? Maravilha. Pronto. Colou? Não sei. Agora a questão de arrumação. Eu achei que o vermelho ficou mais rechunchudo. Posso... A impressão minha pode estar errada. Tá? Mas eu acho. Mas também tá com spray de cabelo. Dessas coisas. Entendeu? A intenção é ela fechar um pouco aqui, ó. Por isso que eu joguei essa parte aqui pra trás, tá? Pronto. Aqui temos uma florzinha. Bom, a prática leva a perfeição, gente. Nossa. Eu pra fazer uma dessa daqui eu errei 300 vezes, entendeu? Não tô 100%, tá? Digo mesmo. Falo mesmo que eu não tenho que esconder. Não tô 100% não. Mas tá valendo, tá? Bom, vocês conseguiram pegar mais ou menos como é que faz essa florzinha? É assim, tá? Bom, essa daqui eu vou fazer em off, tá? Porque eu já mostrei, qualquer coisa vocês voltem o vídeo, dá uma olhada mais uma vez. Se vocês acharem uma técnica diferente da minha, vocês podem tá aplicando também, tá? Pra quem é ruim de dobradura, amiga, é só orando, tá? Que nem eu, toda vez que eu vou dar uma dobradura eu dou uma oradinha. Porque só Jesus na causa, tá bom? Então, eu vou fazer esta outra parte aqui e já volto. Ó, pronto. Já fiz essa daqui. Outro macete que eu vou ensinar pra vocês. E se vocês acharem que isso aqui tá muito aberto, vocês vêm aqui atrás. Faz isso aqui, ó. Ó, assim, ai, tá muito aberto. Não gostei dele muito aberto. Aí você vai, pode fechar um pouquinho também, tá? Aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Só tá aqui um pouquinho de cola quente, ótimo. Agora eu vou selar, vou selar, vou tacar cola quente aqui e prender uma na outra e esperar secar. Gente, tem uma coisa que às vezes eu tenho ranço de fazer a base. Eu tava fazendo aqui em off e lembrei que eu não gosto muito de base, não. Mas aquele negócio dá um charme no laço, né? Mas fazer o quê? Não posso fazer nada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A base você escolhe o que você tá querendo fazer, amiga, entendeu? Faz a base que você achar melhor, bota brilho também, muito brilho, final de ano. Pode fazer também com aquela fita brilhosa, tá? Pode fazer com duas fitas. Ainda não tentei porque, tipo assim, preguiça mesmo, tá? Porque se fizer essa flor com aquelas duas, ela vai ficar bem mais rechonchuda e vai ter um brilho. Já sei que vai ter alguém aí pra fazer. Minha amiga, quem fizer, levanta a mão, por favor, tá? Pode fazer, fica à vontade. Aqui, ó. Vou colar ela aqui no meio certinho. Pronto. E deixo secar. E vou, enquanto é isso, eu também vou dando uma geral aqui nas laterais, pra adiantar o vídeo. Já fiz a minha base, já. Como não tem lado, vem aqui, ó. A gente cola e deixa secar. Bom, deixei secar, já colei meu agudo de pato. Agora vamos pra finalização. Lembrando que essa cor aqui é 199, tá? Pra vocês que gostam de se informar. 199. Vamos lá. Quem quiser, pode botar o que quiser no meio. Quem quiser, pode botar o que quiser no meio, é ótimo. Bote o que você quiser no meio, entendeu? Bote chuva de pérolas. Bote, sei lá. O bigode do teu marido que tu acabou de cortar, entendeu? O cabelo das axilas, pra dar um efeito legal, também é tendência. Tá? Vou dar duas voltas. Não sei, eu vou procurar alguma coisa pra botar aqui em cima. Será que eu tenho alguma rosa? Não lembro. Uma rosa que combine, né? Meio difícil. Eu tenho, mas eu não me custa nada. Eu vou olhar aqui, só pra tirar foto mesmo. Aqui, ó. Já soltou o bigulhinho do negócio. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Enquanto é isso, o que eu vou fazer? Eu vou tacar meu spray de cabelo. Aqui, ó. Tá? E vou procurar o bigulhinho. Vou procurar o bigulhinho pra... Pra botar em cima. Pelo menos algum trequinho, tá? Pra dar um visual. Enquanto é isso, eu vou modelar ele. Né? Vou ficar modelando ele até onde eu achar que tá bom. Tá? E quando secar, eu volto aqui. Ou não. Não espero secar. Se eu achar um negócio antes, pra tá mostrando pra vocês como é que fica. Cara, Deus que me perda. Eu me apenso no ser humano. Entendeu? Que não gosta. Não gosta, não. Que tem pena de usar chatom. Chatom, aplique. Eu prefiro botar isso aqui, minha. Ó. Coloca de direitinho. Se tiver etiqueta, depois você coloca também. Essa sou eu, gente. Não adianta. Eu procurei aqui. Eu falei, não. Vou botar isso aqui. Até porque vai pra venda. Eu posso cobrar baratinho. Se eu boto o aplique meu, ai, filha. Eu, hein. Tá doido. Bom, meninas. Aqui ficou. Olha, apesar de eu ter feito. Deixa eu ver se eu acho um vermelhinho aqui. Se eu achar um vermelho. Eu tô até bebendo água. Se eu achar o vermelho, eu vou botar aqui pra ver como é que fica. Achei um vermelhinho também. Apesar de eu ter feito esses dois. Eu gostei mais do vermelho. Eu achei que o vermelho ficou diferente. Tá? Eu achei que o vermelho ficou muito mais bonito do que o rosa. Então, a minha capa vai ser vermelha. Porém, eu vou estar fazendo com o rosa. Tá? Gostei muito mais. Ó. Aí, negou eu falar assim ali, ó. Janaína fazendo o negócio e a cola aparecendo. Ó. Para de falar demais, linguaruda. Ó. Isso aqui a gente tira, ó. Tá vendo como é que são as coisas? Fica falando por detrás da tela. Eu, hein. Calma. Também tem que ter paciência. Não é assim, não. Não posso estragar minha peça. Aqui, ó. Você quer brincar na neve? Aqui, ó. Colar quente, a gente tira. Se você não conseguir tirar com a alicate, saiu, amiga. Se você não quiser tirar com a alicate, você tira com acetona. Tá? Bom, resumindo. Gostei mais do vermelho. Tá? Eu acho que ficou muito mais bonito. Muito mais, sei lá, encorpado. De repente, a textura da fita, né? Dá diferença, gente. Se você trabalhar com uma fita de uma marca e com outra marca, dá diferença sim. Ó. Aqui é só colocar o... Como é que é o nome? Etiqueta. Tá? Aqui já tá bem durinho. Então, eu posso brincar com ele. Vou fazer o que eu quiser com ele. Ó. Esse aqui ainda tá molhadinho. Tá? Então, essa é mais uma dica pra vocês. Amiga webtevezeira do canal da Janaína Gonçalves Moça Buli. Tá aqui, diz, tá? Que me segue também no meu Instagram, Janaína Gonçalves MBK. Mais uma dica de um laço. O nome do laço vai ser laço flor. Tá? Pra você, amiga. Compartilha aí, filha. Não deixa quieto, não. Porque laço bom é pra ser compartilhado. Tá bom? Fui. Tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.